E aí, qual é teu tipo sanguíneo, hein? Meu tipo sanguíneo é O. Como assim, O? O, gente, o que a sua mãe merece. Rapaziada, eu vou chegar numa menina agora. Moça, licença, eu acho que eu lembro de tudo. Tem nome, Tamara? Não. Que tá maravilhosa. Moça, licença, posso fazer experimento social com você? Fecha os olhos. O que é que você vê? Nada. Esse é meu mundo sem você. Vou passar a cantada aqui agora. Moça, moça, licença. Onde é que tá pra deixar o currículo pra ser o amor da sua vida? Eita! Coronavírus! Moça, licença, posso fazer uma pergunta? Oi. Você tem uma perna maior que a outra? Você tem uma perna maior que é uma mancada, você não tá comigo, viu? Moça. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Você lutou a bota? Não. Porque a sua beleza é menor 4 e 1. Hoje é dia de rolê, de bragaceiro, clandestino, raza resto de dinheiro, queiga descendo, subindo, chamezé pra putaria ter... Moça, canta daqui agora. Moça, o Natal já passou, até a uva passa, menos a vontade de te pegar. Tá caro. Pode, um selinho vai? Moça, quanto é que tá esse acolhão daqui? R$ 179,90. E com o seu número é mais caro? Ai já se tem meu WhatsApp, nem quando devo mais...